Olá pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Carolina Delfino e hoje vou falar com vocês sobre o Wolverine novamente. Mas esse vídeo é mais um desabafo pessoal do que algo completamente técnico. Então eu peço para que vocês assistam até o final, para vocês conseguirem entender que até nós, que estudamos sobre o narcisismo, também corremos o risco de cair em um Wolverine mal-intencionado. O que acontece é o seguinte, nesse último mês, o narciso, ele tentou fazer o Wolverine comigo, pessoas maravilhosas, e eu quase caí. Sim, eles são extremamente manipuladores, eles sabem como apertar os gatilhos certos, eles sabem como chegar junto, falando palavreado aqui correto. E eu digo para vocês, porque eu vejo muita gente desejando que o narcisista volte, ou então entrando em autonegação e dizendo, não, essa pessoa não é narcisista, não é bem assim. Ela é má, mas não é tanto. Entrando nessa autonegação, não querendo acreditar que aquela pessoa é nociva, achando que aquela pessoa pode mudar, ou algumas que infelizmente não conhecem bem o transtorno, achando até que o narcisismo tem cura. Primeiramente, eles não mudam, eles voltam para a sua vida sim. O narcisista volta, Carol, volta. Só que eles voltam para fazer pior. O narcisista, ele vive numa competição. Ele precisa, na mente doentia dele, no fundo, no fundo, por mais que ele demonstre a arrogância e o senso de grandiosidade, ele sabe que ele é limítrofe, ele sabe que ele é um lixo. Então ele precisa te rebaixar para que ele se sinta alguma coisa. É exatamente por isso que eles retornam. É exatamente por isso que eles voltam. Eles não voltam porque eles gostam de vocês. Eles voltam ou porque eles precisam tirar alguma coisa de vocês, ou para pisar em vocês para provar poder. Então, pessoas maravilhosas, não acreditem nunca, primeiramente, em alguma palavra do narcisista, porque eles mentem 24 horas por dia. E segundo, não acreditem que eles vão voltar para fazer o bem, que eles vão mudar. Ah, mas ele chorou. É mentira. Ah, mas ele prometeu. É outra mentira. Eles não voltam. Se vocês soubessem o estrago que eles fazem dentro de uma pessoa, de uma vítima, de um sobrevivente, quando eles tentam voltar, vocês não desejariam que eles voltassem jamais. 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 Eu vejo pessoas esperando a volta do narcisista. Eu até entendo, tem toda aquela dependência emocional, aquele vício, aquela fantasia de que essa pessoa pode mudar, mas eu falo já de antemão para vocês. para todos que seguem aqui o canal e para quem está assistindo a esse vídeo. não desejem que eles voltem. Desejem que eles sigam o caminho das sombras que cabe a eles. Não desejem que eles voltem para vocês. Não desejem que eles reapareçam na vida de vocês. Eles não reaparecem para fazer o bem. Eu garanto isso. Eles vêm, sim, com a idealização. Alguns vêm até com textos, com flores, com presentes, com lágrimas. Alguns. Não são todos. E a partir do momento que você cai no canto da sereia de novo, e isso pode durar um dia, pode durar um mês, pode durar um ano, só o narcisista sabe quando ele vai virar a chave. E aí ele vai começar a desvalorização. E a desvalorização vai ser muito pior do que da última vez. E a hora que você pega e vê ali que você está passando pela mesma coisa, você estava bem, você estava caminhando, você estava praticamente curado, e você está passando pela mesma coisa de novo. Aí você se sente ainda mais culpado, você se sente trouxa, você se sente idiota, enquanto o narcisista está te desvalorizando, rindo da sua cara. E olha, eu falo para vocês, eles não têm compaixão nenhuma. Nenhuma. Porque uma pessoa normal, ela pega e ela segue o caminho dela. Ela não vem incomodar uma pessoa que ela nem gosta. Mas eles fazem isso. Eles fazem isso por diversos motivos. Eles fazem isso por vingança, porque eles não suportam ver os sobreviventes felizes, seguindo a vida deles, sem eles no encalço para fazer mal. Eles não suportam saberem que eles foram esquecidos. Eles não podem. Eles têm que ser marcantes. Eles têm que ser eternos. Então, eles vêm para fazer o mal, para eles poderem marcar. Eu até falo para as pessoas que eu atendo, para elas não sentirem ódio, para elas não sentirem mágoa, para elas não sentirem amor, porque qualquer sentimento para o narcisista é valioso. Ele marcou a sua vida. O que você tem que sentir pelo narcisista é indiferença. Apenas. E ser feliz. Não é fazer nada para chamar a atenção dele. Não é fazer nada para que ele volte. Não é fazer nada para que ele venha conversar com você. Porque ele vai vir. Ele vem. Mas ele vem para te fazer mal. Ele vem para te enganar. Ele vem para te prometer coisas que ele nunca vai cumprir. Ele vem para rir da sua cara. E eles descartam de novo. Se você entrar numa dessa e não sair nos primeiros sinais, eles te descartam de novo. Porque eles já se acostumaram a fazer isso com você. E eles estão rindo de você pelas costas. Eles são pessoas que não têm compaixão. Eles nasceram com um déficit na parte sentimental, emocional, na parte do superego. Eles não têm compaixão. Não espere isso deles. Não esperem. Eles não sabem nem o que é isso. Eles imitam pessoas. Eles imitam reações dos outros. Eles imitam as suas reações. Eles não têm compaixão nenhuma das vítimas. E sabe o que eles saem dizendo por aí? E sabe o que eles saem dizendo até mesmo para você? Você voltou porque quis. Ah, você sabia quem eu era. Ah, você que é boba. Você que é bobo. Você que é trouxa. Eles não têm compaixão. Eles nunca vão se culpar de nada. Eles nunca vão reconhecer. Oh, por que eu fui incomodar aquela pessoa? Por que eu fui ali fazer mal para aquela pessoa? Por que eu fui ali enganar aquela pessoa? Eles não vão fazer isso. A culpa sempre será sua. E se você aceita de volta, o idiota é você. É assim que eles colocam. Então fechem todas as portas. Não atendam mais essas pessoas. Eles não vêm para fazer mal. Eles vêm para fazer você passar pelo inferno de novo. Porque eles se sentem bem é com o seu mal. Se durante o relacionamento todo eles trataram vocês com mentiras, com traições, com gaslighting, às vezes até com agressões físicas, vocês acham mesmo que eles vão mudar? Eles não vão mudar. E o que ele ganharia mudando? O que seria de bom para ele mudar? Eles não vão. Eles gostam de ser como eles são. Eles sabem quem eles são. E eles gostam de ser como eles são. Eles gostam. Porque no fundo, como eu já falei aqui no vídeo, eles se sentem tão porcaria que eles precisam rebaixar alguém. Alguém de valor. Que eles sabem que tem valor. Que eles sabem que tem brilho. Que eles sabem que tem talento. Que eles sabem que tem bondade. Para que eles se sintam alguma coisa. Para que eles se sintam superiores. E é assim que eles enxergam vocês. O narcisista, pessoas maravilhosas, ele é como se fosse o buller da escola. Já ouviram falar do valentão? Aquela criança que bate nas outras criancinhas? Aí ele escolhe duas, três criancinhas por ano para ele vir roubar o lanche. Bater nelas na hora da saída. Jogar os cadernos delas no chão. Jogar a mala dela do outro lado do muro. Do muro, a mochila, né? Vocês já ouviram falar disso? Então, você é a criancinha do narcisista Buller. Você é a criancinha que ele escolheu para bater todos os dias dentro da escola. Ele não tem sentimento de amor por você. Ele não reconheceu que você é importante. Ele sente sua falta, sente, de te fazer de saco de pancadas. De ver você sofrer. É disso que eles sentem falta. Não é de você, não é da sua pessoa. Eles sentem falta de se sentirem poderosos jogando você no chão. É assim que eles se sentem. Então, não caiam em Wolverine. Evitem. Evitem. Eu mesma caí em nove Wolverines. Eu sei o que eu estou dizendo e conheço muita gente que caíram em vários Wolverines. E sofreram também. Muito. Então, não caiam. Eles não vão mudar. Eles não vão reconhecer que vocês são ótimas pessoas. Que vocês realmente eram pessoas maravilhosas. Que vocês realmente valiam a pena. Porque isso seria a derrota deles. Isso seria eles se olharem no espelho e verem o quanto eles foram errados e ineficientes. E para o narcisista, isso é a morte. Seria ele assumir realmente do fundo do coração um erro. Uma falha. E o narcisista, ele não vai fazer isso. Ele prefere morrer do que se olhar no espelho e ver quem ele realmente é. Ele prefere morrer do que dar o braço a torcer para você. Porque o narcisista, ele vive em uma competição imaginária. Quando você está se destacando, quando você está crescendo, quando você está andando com as suas próprias pernas, Para o narcisista, é como se você estivesse afrontando, competindo com ele. Então, ele vai vir. Ele vai vir para te jogar no chão de novo. Para mostrar, olha aqui quem manda. Olha como eu sou melhor do que você. Olha como eu faço você rastejar. Olha como eu faço você correr atrás de mim. Olha como eu faço você se sentir mal. Olha como eu faço você ter crise de ansiedade. Ansiedade, você chegar ali à beira da loucura. É para isso que eles vêm. Para provar poder. Para ver que vocês ainda estão na dele. Que vocês ainda gostam dele. Que ele ainda tem algum significado na vida de vocês. Então, eles vêm para isso. O narcisista, ele sai da toca dele da escuridão e ele vem exatamente para isso. Ele não vem por amor. Ele não vem por carinho. Ele não vem por amizade. Ele só conhece essas palavras no falar. Ele não sabe nem o que significa isso. Ele vem para te tirar alguma coisa. E te jogar no chão de novo. Porque uma vez que ele te joga no chão, é lá que você tem que ficar. Você não pode sair de lá. É assim que o narcisista pensa. É dessa maneira, uma vez que você abaixou a cabeça para ele, uma vez que ele te dominou, uma vez que ele dominou a sua vida. É assim que sempre será. E quem pode acabar com esse ciclo? Vocês. Os narcisistas nunca encerram ciclos. Se vocês deixarem a porta aberta, eles sempre vão voltar. Sempre quando vocês estiverem bem, eles vão voltar para tentar acabar com vocês novamente. Com mentiras, com manipulações, com desvalorizações, com descartes. Com todos os tipos de tortura psicológica que vocês puderem imaginar. Com triangulações e etc. Igual eu vejo muita gente também falando. Oh, eu vou impor respeito ao narcisista. O narcisista não respeita ninguém. O narcisista não respeita você. Você pode virar o presidente dos Estados Unidos. Ele nunca vai te respeitar. Ele vai se aproximar para sugar você. Mas ele nunca vai te respeitar. Esqueçam essas pessoas. Elas não têm cura. Elas já são condenadas. Elas já nasceram condenadas. Elas já são sombras. Elas já são trevas. Façam um tratamento. Entrem, façam uma terapia. Se distraiam com outras coisas. Foquem em vocês. E esqueçam essas pessoas. Esqueçam. Ai, Carol, qual é a vingança contra o narcisista? É ser feliz. É se amar. E é esquecer que essa pessoa existe. Essa é a vingança contra o narcisista. De resto, enquanto vocês estiverem na vida deles, dentro do ciclo de abuso, ele estará competindo com vocês. E não adianta. O narcisista não tem sentimento. Ele sempre vai vencer. Você tem sentimento? Ele não. Lembre-se disso. Lembrem-se sempre disso. Não voltem. Não acreditam. Não acreditem que eles mudam. Eles não mudam. E não acreditem que eles gostam de vocês. Eles não gostam. Na verdade, a única coisa que o narcisista tem dentro dele é ódio, inveja, raiva, ciúmes, competição. É só isso que eles têm dentro deles. Eles não têm outra coisa. Eles precisam te desvalorizar para eles se sentirem alguém. Não seja mais um saco de pancadas para o narcisista. Não seja mais aquela criancinha que o narcisista Buller, o Buller, o valentão, vai vir roubar o seu lanche novamente. Não seja. Feche esse ciclo. Saia fora desse tipo de relação. Vocês não têm nada a ganhar. A única pessoa que ganha sempre, enquanto vocês estiverem com a porta aberta, enquanto vocês estiverem dando atenção a essas pessoas, é o narcisista. Vocês nunca vão ganhar. Sinto informar para vocês, mas vocês nunca vão ganhar de um narcisista. Vocês só vão vencer de um narcisista quando vocês não sentirem mais nada por ele. Quando vocês seguirem em frente com a vida de vocês. E quando vocês finalmente se amarem e se entregarem para a verdadeira felicidade. Aí sim, o narcisista perdeu o jogo em todas as esferas. Bom, pessoas maravilhosas, obrigada por assistirem ao vídeo. Hoje eu fico por aqui. Gostaria de que vocês deixassem o seu like e o seu comentário. O comentário de vocês é muito importante também para o canal. Que vocês contassem para mim, através dos comentários, como é que foi o Wolverine com vocês. Se vocês caíram em algum Wolverine, como é que vocês se sentiram? Tudo bem? E assim, assistam também, sigam a página no Instagram, no arroba Narcisista Sem a Máscara. Terão mais vídeos pela frente. Quem quiser deixar o seu relato para que eu possa colocar, fazer um vídeo, colocar aqui no canal, com total sigilo e segurança, é só enviar para mim o seu relato completo no Narcisista Sem a Máscara, arroba gmail.com. Um beijo a todos e até logo.